A Polícia Civil de Sarandi continua nas investigações do crime tentado contra um jovem de 19 anos, o qual foi vítima de um disparo de arma de fogo. O crime aconteceu no Jardim Panorama no último final de semana, na rua Juraci, Terra Guelph. Segundo informações, uma pessoa em uma motocicleta passou pelo rapaz e efetuou alguns disparos em sua direção. Um dos tiros acertou sua perna esquerda na altura da coxa, fraturando o fêmur em três lugares. A vítima socorrida foi conduzida ao Hospital Metropolitano e o estado era preocupante, tamanho estrago provocado pelo tiro. Mauro da Conceição Riena, filho de 19 anos, já é conhecido da Polícia da Cidade de Sarandi. Conta com algumas passagens, não está devendo nesse momento e foi baleado nessas circunstâncias e ele não quer dar maiores informações da pessoa que teria atirado contra ele. Talvez queira resolver a situação ele mesmo. A polícia tem mais informações a respeito desse atentado contra o Mauro no final de semana. Nós procuramos a vítima, ele se nega a apontar os autores, com certeza ele sabe quem foram as pessoas que praticaram esse atentado contra ele, mas ele não quer colaborar com a polícia, não há testemunha do fato. Então a gente está dirigenciando, os investigadores estão na rua tentando descobrir quem seriam esses autores, provavelmente nós vamos descobrir. A expectativa e preocupação também por conta da polícia é de que ele de repente tente resolver essa situação, porque já que não quer falar com a polícia, de repente ele mesmo queira fazer o serviço. É, se ele fizer isso também vai ser punido pela lei, como a gente vai punir essas pessoas que fizeram isso contra ele. não pode se tornar um estado de barbárie, que as pessoas voltem a resolver esses problemas pela força. Então existe a justiça para isso, o Estado está aí para isso e a polícia também para evitar que esse tipo de coisa aconteça, que tenha segurança na nossa cidade.